É Cana Pra Lá Vem da roça, uma notícia boa, a safra foi legal, tá dando cana à toa E quem diz o contrário, eu acho que se engana o país do futebol Agora é o país da cana, é cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encarnar Tem gente poderosa, com fama de bacana, que vai perder na pose quando entrar em cana É Cana Pra Lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encarnar Tem gente poderosa, com fama de bacana, que vai perder na pose quando entrar em cana Vem da roça, uma notícia boa, a safra foi legal, tá dando cana à toa E quem diz o contrário, eu acho que se engana o país do futebol Agora é o país da cana, é cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encarnar Tem gente poderosa, com fama de bacana, que vai perder na pose quando entrar em cana É cana pra lá, é cana pra cá A cana tá na moda, mas é bom não encarnar Tem gente poderosa, com fama de bacana, que vai perder na pose quando entrar em cana